O secretário da Justiça e Defesa da Cidadania e atual presidente da Fundação Casa visita nesta manhã as quatro unidades em Sorocaba. O repórter Cássio Andrade está lá e tem mais informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Cássio. Alguma novidade por aí? Oi, Barazel. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está em casa. Bom, o secretário chegou aqui por volta das 10 horas da manhã. Primeiro ponto de visita foi aqui onde a gente está, é a Casa 1. Então, ele visitou aí algumas partes da Fundação e tudo mais, Sela, por exemplo, ouviu até uma apresentação de teatro feita pelos próprios assistidos aqui dessa unidade. E até agora, por exemplo, ele já visitou três das quatro unidades que a gente tem aqui em Sorocaba sobre esse assunto. Vamos falar com ele, o Márcio Elias Rosas, que é secretário de Justiça do Estado de São Paulo, também presidente da Fundação. Nessa visita, o senhor fez um contato muito próximo com os servidores. Queria saber o que tanto o senhor ouviu. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, a todos que nos assistem. De fato, ouvi, conhecendo, estou conhecendo o trabalho que é desenvolvido aqui em Sorocaba nas quatro unidades, né? Três, como você já disse, nós já visitamos. Conhecendo experiências muito positivas na área da segurança, na área da administração, da organização e funcionamento dessas unidades, mas também na área pedagógica. Há boas experiências aqui. E também aqui nós elegemos há algum tempo um projeto piloto de Justiça Restaurativa, que vai funcionar junto com o Judiciário, com o Ministério Público, com a entidade que também faz a gestão junto conosco. São quatro unidades, três unidades também geridas pela Pastoral. E nós temos uma gestão exclusiva da Fundação Casa. Em torno de 250, 260 funcionários da Fundação Casa para atendimento dessa população. Novidades. O senhor está fazendo essa visita, são várias fundações que o senhor está visitando. O senhor já consegue antecipar, por exemplo? O senhor está conhecendo, mas já tem ideia de algum projeto novo que pode ser implantado, alguma atitude diferente? Olha, aqui, completando as informações, aqui em Sorocaba tem uma característica interessante. Nós conseguimos conservar aqui adolescentes que cometem atos infracionais, em Sorocaba ou em cidades muito próximas, não há grandes deslocamentos. Nós temos em torno de 284 vagas e uma população hoje de 250 adolescentes cumprindo medidas aqui. Isso nos permite fazer, temos espaço para fazer projetos ou iniciativas novas, como essa da Justiça Restaurativa, que eu imaginei, trazendo outros atores. O que nós assistimos hoje, você acompanhou, a equipe da SBT acompanhou, foi uma apresentação de teatro, uma teatralização feita pelos próprios adolescentes, por relação ao dia do professor, atividades desta natureza que precisam ser incentivadas. Bom, no geral, então, o senhor leva bons exemplos daqui de Sorocaba que podem até ser implantadas em outras unidades. É um saldo altamente positivo, equipes motivadas, equipes na área de segurança, muito qualificadas, organização e funcionamento, estou muito feliz. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas informações. Barazal, volto com você no estúdio. Ok, obrigado pelas informações. Cássio, ao vivo aí da Fundação Casa em Sorocaba.